Você sabe o que é superioridade técnica nas competições? Não? Então preste atenção no vídeo de hoje! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shidoshi Ricardo Morganti e hoje eu vou falar pra vocês sobre o que é superioridade técnica nas competições. Tem muita gente que tem dúvidas sobre como vencer na competição. Porque se você não finalizar, ou se a luta não for para o ponto de ouro, ou não houver desclassificação, os árbitros é que decidirão quem é o vencedor ou quem não é. Mas como é que o árbitro decide? Ele não simplesmente acha, fala assim, ah, esse aqui lutou mais bonito e levanta a bandeira. Não é assim que funciona. Existem critérios e eles estão descritos na regra de competição. Aonde que estão as regras de competição? No site www.gatame.com.br Se vocês forem olhar, vocês vão ver o critério para a vitória. No critério para a vitória, tem o item A, que é a superioridade técnica. Isso quer dizer o seguinte, se aquele atleta, durante a luta, ele apresentou golpes que foram mais relevantes, perante não é a quantidade, e sim a relevância dos golpes, ele vai receber a bandeira dos quatro árbitros. Por exemplo, se durante a luta, essa pessoa aqui apresentou alguns golpes que não tiveram relevância, ou seja, foram golpes tecnicamente fracos, e a pessoa do outro lado apresentou um golpe de alta relevância, essa pessoa irá vencer a luta, porque o primeiro critério para a decisão é o critério A, qualidade técnica ou superioridade técnica. Depois tem o critério B, que é o que o aluno tem de volume de golpes, mas isso ficará para o outro vídeo, tá certo? Então, treinem para aplicar as técnicas perfeitas para que vocês possam vencer nas competições. Um abraço e até mais!